Pancou a louca, depois que a gente terminou saiu pra rua Fazendo um rodízio de boca, sem pensar nas consequências Agora quer botar a mão na consciência e tentar voltar Mas deixo de falar, adulto quando briga tira um tempo pra pensar Um infantil faz tudo, tudo pra parecer igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, e vai chorar, ninguém matou pra cara vingadora E vai, e vai chorar, podia ter terminado de boa E vai, e vai chorar, ninguém matou pra cara vingadora E vai, e vai chorar, podia ter terminado de boa Você agiu, foi na maldade Quem pisa no amor, tropeça e cai na saudade